Sejam bem-vindos ao canal Afinal Que Somos Nós. Esse é o terceiro vídeo com perguntas e respostas sobre o livro Experiências de Quase-Morte, Ciência, Mente e Cérebro, do doutor Edson Amâncio. Doutor Edson Amâncio, no relato da americana Pamela Reynolds, ela diz que perguntou aos seres que estavam com ela se aquela luz que ela via era Deus, e ela diz que ouviu como resposta, não, a luz não é Deus, a luz é o que acontece quando Deus respira. Isso pra mim é pura beleza, poesia da maior qualidade, me faz pensar que o encantamento da arte está presente nesse outro nível de existência. Levando em conta todos os casos que você leu ou entrevistou, isso faz sentido? De que forma? Isso faz pensar em algo mais? Na tentativa de interpretar esses relatos, e esse relato que você falou da Pamela, eu conheço muito bem, ele é um relato emblemático, em quase todos os estudos de EQM ele é citado, né, porque essa moça foi, ela foi operada num regime especial, ela foi resfriada, porque ela tinha uma lesão muito grande do cérebro, né, e essa lesão é um aneurisma da artéria vertebral, praticamente as pessoas morrem desse aneurisma, quando ele rompe ou morre quando opera. Então, o cirurgião que fez essa cirurgia no Arizona, ele fez o resfriamento dela, fez uma circulação extracorpórea, parou o coração, ela ficou inclinada com os pés pra baixo na mesa cirúrgica, a cabeça mais alta, pra escoar todo o resíduo de sangue do cérebro dela, a temperatura foi rebaixada, ou seja, ela foi congelada, praticamente morta. E assim ele conseguiu abrir o crânio dela, ir lá e fazer a cirurgia. Só que ela assistiu tudo isso, desde o começo, quando começaram a dissecar a virilha dela, pra fazer um cateterismo, pra retirada do sangue total, que ela não entendeu nada, porque estão mexendo na minha virilha, se eu vou operar a cabeça, ela descreve tudo, até mesmo a serra usada pra abrir a cabeça dela, que ela lembrou, parecia a serra, a escova de dente elétrica que ela tinha, e é exatamente o Maida, que é o nome dessa serra, ela parece uma escova de dente, você encosta no crânio, e ela abre rapidamente o osso do crânio. Então a experiência dela, a descrição dela é maravilhosa. Agora, tem um detalhe, quem era a Pâmela? A Pâmela era uma compositora, musicista, uma mulher altamente culta, inteligente. Então, você tem que levar em consideração também, quem é que passou pela experiência. Então, não me surpreende muito, que ela tenha essa veia poética, e tenha descrito essa coisa, que você também identificou como poesia, da mais alto nível, quando ela viu a luz, e perguntou se era Deus. eu acho que isso é uma expressão dela própria, a gente não viu isso em todas as pessoas. Tivemos pessoas muito simples, que passaram por EQM, em todos os níveis. Então, eu acho que ela usou um recurso, que realmente deve ter acontecido, porque não há razão nenhuma, para duvidar do que ela diz. Ela já foi examinada, contestada, por vários neurocientistas, reviraram a EQM dela, de todo jeito, e ela é uma pessoal totalmente confiável. A entrevista dela, que levou assim, os neurocientistas a se interessarem pelo caso dela, foi uma entrevista que ela deu na BBC, em Londres. Isso está registrado na televisão. Então, eu acho que a Pamela é uma pessoa diferenciada, e essa habilidade dela, poética, estava com ela em vida, e foi com ela para o espaço, quando ela saiu ali, na EQM dela. Essa que é a minha interpretação. Nós podemos pensar que o DMT seja uma espécie de interface entre a consciência e o cérebro? Essa pergunta é excelente, viu, Carlos? Porque eu me detive muito para estudar a questão do DMT, inclusive lendo e relendo o livro do neurocientista americano, que escreveu um livro, que é A Molécula do Espírito, né? O livro dele não está traduzido no Brasil, mas se chama, a tradução literal é A Molécula do Espírito. Ele chamou o DMT disso aí. Eu queria só fazer um parênteses da Pamela ainda, porque a sua pergunta foi tão interessante. É o seguinte, o fato da Pamela falar com essa poética maravilhosa, né, durante a EQM dela, significa o seguinte, Carlos, que as pessoas que têm EQM, elas não estão transformadas durante a EQM. Elas continuam sendo as mesmas pessoas. Ela era uma poetisa, ela era uma compositora de música clássica, e ela saiu do corpo, em tese, né, e ela continuou sendo a mesma Pamela. Ela, então, seria capaz de dizer aquilo. É só para dizer que as pessoas não mudam quando estão lá. Elas continuam sendo as mesmas pessoas, não é? A mudança vem depois, né, quando elas retomam o corpo, e aí a vida muda, porque elas se tornam pessoas mais altruístas, mais amorosas, mais desprendidas das coisas materiais, né, isso aconteceu com todos eles. Mas, voltando à sua pergunta, muito boa, e eu te agradeço por você fazer essa pergunta, porque o DMT me ocupou muito tempo na interpretação das EQMs. O que acontece? Por que que ele poderia ser uma interface? Aliás, esse é o único ponto da neurociência que eu relutei em desarmar completamente. Eu desarmo, por exemplo, quando os médicos dizem, ah, isso aí é porque faltou oxigênio, isso aí é porque tinha excesso de gás carbônico, isso aí foi porque usou um anestésico alucinógeno e tal. Tudo isso é possivelmente descartado facilmente, não precisa nem de grandes raciocínios. O oxigênio, por exemplo, quando falta o cérebro está inércio, ficar três minutos sem oxigênio, morreu, a pessoa está morta. Então, não é a falta de oxigênio que faz a pessoa ter uma EQM, não é um tipo de anestésico, não é uma crença psicológica, uma defesa contra a morte que os psicólogos já tentaram usar esse argumento, né, é uma defesa contra a morte, então o cara está achando que está morrendo, muitas pessoas têm EQM sem estarem doentes, é súbito, ninguém se preparou psicologicamente para morrer e para ter medo da morte, o cara tem um acidente que ele estava em paz, de repente ele cai com a cabeça dilacerada e está morto, ou quase morto. Então, mas o DMT não, por quê? desde que essa substância foi descrita, ela existe no nosso corpo fabricada no cérebro, na pineal, ela é fabricada no pulmão, fabricada no fígado, e há trabalhos sugerindo que ela possa até ser fabricada no olho, inclusive. Agora, o DMT, é o dimetiltriptamina, é uma droga pura, purificada, ela é altamente alucinógena, ela é dez vezes superior ao LSD, que é uma droga alucinógena sintética, fabricada em laboratório. Agora, nós não sabemos, a neurociência até hoje não tem uma explicação, por que que nós temos DMT no nosso corpo? Para que serve ele? Nós sabemos por que serve a adrenalina, a noradrenalina, os neurotransmitores todos, acetilcolina, e assim por diante, mas o DMT não. E por que que ele aumenta grandemente na hora do grande estresse da quase morte? Ora, o trabalho desse cientista lá no Novo México, ele isolou o DMT, porque ele existe na planta, na ayahuasca. A ayahuasca é uma planta usada em toda a América Latina pelos indígenas, nos rituais religiosos para alucinação, e ela realmente provoca. E por que que ela aumenta na hora da morte, da quase morte? Isso me intrigou muito. Será então que todo esse corolário de teatral que as pessoas descrevem na EQM teria pelo menos um papel, por causa do DMT? Então, essa pergunta é um baita de um ponto de interrogação que me intrigou muito. Seria muito bom participar dessas experiências que o Reikman, que fez a experiência lá no Novo México, injetando DMT puro em pacientes sob controle ambulatorial, controle cardíaco em hospital, na universidade. mas ele diz o seguinte, todos tiveram experiência muito próximas da EQM, mas ninguém nunca encontrou um parente morto, ninguém mudou a própria vida porque experimentou o DMT no laboratório, o que contrasta com as EQMs, que as pessoas encontram pessoas que já morreram e eles mudam a vida deles por causa da experiência. No meu livro, eu fiz uma compilação de um caso de alucinação produzida por LSD descrita no livro do Oliver Sacks. Eu fiz questão de reproduzir inteirinha a descrição dessa pessoa que ele conheceu alucinando com o uso de LSD. É muito parecida com a EQM, mas é muito. Falta o encontro com pessoas que já morreram, isso realmente falta. mas a descrição, aquele amor, essa comunhão com o universo, a luz, o túnio, a barreira, a paisagem transcendental, tudo aparece numa alucinação por LSD. Então, isso é um grande desafio. Eu acho que esse seria um ponto capital que você pegou e que merece mais estudos. Eu acho que a ciência, os laboratórios de neurofisiologia, os médicos deveriam se interessar um pouco mais para desvendar até para saber por que nós temos isso no nosso corpo. Não tem finalidade nenhuma conhecida. É uma droga que além disso ela é muito fugaz, ela entra na circulação e ela é imediatamente destruída por enzimas. doutor Edson, não sei se a minha leitura foi correta. Quando eu li o livro do Rick Strassman, a DMT, A molécula do espírito, eu tive o entendimento de que ele começou a pesquisa achando que o DMT seria responsável por tudo isso. E ele terminou o livro tendo uma outra visão disso, por isso que eu perguntei dessa eventual função de interface entre consciência e o cérebro. O meu entendimento está correto de alguma forma? Está errado? Não, eu acho que você leu muito bem o livro, é isso mesmo que ele coloca. Ele começa realmente pensando que ele ia desvendar o mistério com essa droga, mas a conclusão que ele chega afinal é exatamente o que você falou. Teria ali uma interface em que essa substância participa de algum jeito da consciência e dessas experiências. Agora, ô Carlos, a neurociência até hoje ela fica patinando para explicar a consciência. Ninguém sabe o que é a consciência. A definição de consciência é um mistério onde ela é produzida, que química que participa. Nós não temos essa noção. toda a ciência é parte desse dogma. Ela vem do cérebro. Aí vem a EQM derrubando tudo. Como? Vem do cérebro. O cérebro está morto. E o cara está vendo tudo, está assistindo tudo. Então, é realmente a EQM abandonada nos livros, abandonada nos currículos de medicina. Médico nenhum nunca ouviu falar disso. Sabe? É por isso o ceticismo que deve ser perdoado porque as pessoas não estudaram isso. Ninguém aprendeu a lidar com a morte na faculdade de medicina. Quando muito, você aprende a lidar com a doença, tentar resolver, se possível curar. Mas quando chega na hora da morte, fechou o envelope e acabou. Dali pra frente, ninguém, médico nenhum, tem acesso a isso e nós não fomos treinados pra isso. O que eu acho que é um erro enorme porque o fenômeno universal merece ser estudado cientificamente e o que nós estamos fazendo foi uma tentativa de fazer isso, né? de fazer isso, né? Tchau, 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 Obrigado.